Bom, estou tendo a felicidade hoje de receber meu parceiro de Porto Belo e agora nossos filhos são amigos, né? Poxa, se deram muito bem, né? São amigos. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou muito feliz. Eu sei que você não vai a qualquer lugar, não está toda hora aí nos programas, então eu estou aqui lisonjeado de estar recebendo você. Ainda mais que a gente tem uma história familiar, né? Falamos dos filhos, mas o teu pai, queria que você contasse aí que você, quem foi? Foi a Alexandra, né? Amiga da minha esposa. Sim, sim, exatamente. E falou, o pai dele era amigo do seu pai. Eu fui olhar e falei, caramba. E ela é mãe de uma colega, uma amiga do meu filho, né? Do João, o mais velho, a Alê, a Valentina, filha dela. E aquilo, né? Não existem coincidências, existem sincronicidades, né? A gente se encontrou ali em Porto Belo. Nossos filhos se deram muito bem e sempre que eu vejo... Não era para eu ir, aliás, tá? Ah, não era para eu ir? No aniversário. Ah, era. Eu queria comemorar meu aniversário. Pô, cantei parabéns para ele. É? Não, detalhe, meu parabéns foi só a minha família e você no meu outro lado. É verdade. Porque eu era para ir para um outro lugar. Aí meu filho inventou que o pessoal da escola ir, acabou que não foi quase ninguém. Aí eu comemorei lá. E conheci você lá na escola. E aí a gente... Aí você me convidou, né? E eu falei, esse eu vou, esse eu vou com certeza. Ah, garoto. Entendeu? E tem aí... E sempre que eu vejo o seu pai, eu lembro do meu pai, né? Porque o meu pai gostava muito do seu pai. Meu pai se foi há 11 anos. É, é o Heriberto Monteiro. Isso, é o Heriberto Monteiro. Meu pai trabalhou com futebol nos anos 80. Meu pai foi empresário do Sérginho Chulapa, do Luiz Pereira, Rosemiro. Nossa. Era amicíssimo do Telesantana. Ele trabalhou com gente pra caramba, Luiz Pereira. Chicão, 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 que era médio volante, aquele bigodão. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a canela do Chicão, eu era criança, né? Que ele era o médio volante bem, bem forte, né? Será que na Copa de 82 o teu pai trabalhava com o Chulapa quando ele foi? Trabalhava. A gente, eu não sei onde que está, espero que seja com o meu irmão. A gente tem uma camisa dessa Copa, do Chulapa. Pô, eu lembro que eu ia ao Morumbi, meu pai e a família do Sérginho, e a gente ficava atrás do gol que o São Paulo atacava, né? Então a gente ficava no Morumbi, a gente mudava, né? No segundo tempo a gente ia e ficava a mãe, o pai e os irmãos gritando, Sérgio! Sérgio! Eu falei, Sérgio, né? Ninguém conhecia ele como Sérgio. E aí eu ia lá no vestiário, então ia no campo. Eu sou apaixonado pelo São Paulo por isso, né? Eu ia perguntar isso, você virou tricolor por causa do teu pai? Teu pai era tricolor? Meu pai era tricolor. Ticolor, claro. E aí a gente tinha essa relação com o São Paulo muito forte. E aí o meu filho... Desculpa te interromper, o Sérgio Enxulapa. Com quatro anos a gente quase não lembra de coisa, né? Quando acontece alguma coisa marcante na tua vida, tipo 82, eu fui pra Copa, né? Eu tinha quatro, cinco anos. Caramba! Só que eu lembro que quando eu tava no colo da minha mãe, eu morreria de medo do Sérgio Enxulapa. Ele veio falar comigo, eu vou chorar, mas tira esse cara. E ele era um doce pra pessoa, né? Coitado, tem gente boa pra caralho. É, mas ele era um centralvante clássico, né? Ele era muito combativo e frequentava muito a minha casa também. Eu gosto muito dele e tenho muitas lembranças boas. E eu vim pro Rio de Janeiro há 20 anos, né? Vim pra cá em 2001 e tenho um filho flamenguista, né? Que é fã do Zipo, né? Como todo flamenguista deve ser. Que joga muito bem futebol também, o João. E é flamenguista, o pequenininho que resolveu que ele é contra o irmão em tudo, assim, né? Eles se amam, mas ele quer ser e resolveu que é fluminense. Eu falei, pô, já que é tricolor, pô, vamos... Totalmente fora da curva. Vamos, vamos pro São Paulo. Sabe que é porque é tricolor, quer ser igual pai, tricolor e tal. Cara, mas aí tava jogando o Flamengo e Corinthians agora, né? Aí ele falou, vou torcer pro Corinthians. Eu falei, não, cara, o Corinthians é muito rival do São Paulo, o time. Então, é Corinthians. Então, ele tá naquela fase do Gael. É, exatamente. Deixa ele a boa ter personalidade, né? Mas ele se falou que tá jogando pra caramba, né? Jogando muito. O Gael. O Gael. Que ficou amigo do meu filho. É, é um fenômeno, assim. É mesmo? Vamos ver o que vai acontecer com ele. É uma coisa natural, assim. Pode ir no São Paulo, lá, pra virar São Paulino e jogar. Imagina. Mas aí, eu tenho isso, assim, cara. O meu filho mais velho é flamenguista, então... Eu já me peguei dando até um pulinho no gol do Flamengo. Ah, é? Na boca. Eu falei, ah, o meu filho vai ficar... Não, nunca, nunca. Mas já que o meu filho, que eu amo mais que tudo, é flamenguista e ele tá feliz. Então, eu acho que virou o meu segundo time, né? Você foi jogador, ele viu que não dava logo de cara no início. Não, logo de cara. Senão, o meu pai ia ter me dado uma força na época. Mas conta a história do teu pai rapidinho com o meu pai. Você, ontem até estava falando sobre isso, do Fagner, né? Ele trabalhou com o Fagner. Sim, sim. Ele trabalhava com jogador e com artista. Isso. Meu pai, ele tinha uma empresa de equipamentos pesados pra recursos hídricos. Ele fez válvula de dispersora de açudes, fazia coisas até pra Itaipu e tal. E aí, ele conheceu o Fagner. O Fagner é muito ligado nessas questões hídricas por conta lá do Nordeste e tal. E meu pai também trabalhava lá. E aí, eles ficaram muito amigos. E meu pai tocava um violão incrível. Meu pai tem essa chamada artística nele. Ele tinha uma sensibilidade, tocava muito bem violão. E, ao mesmo tempo, era um empresário também, né? Nesse setor de engenharia mecânica. E aí, ele conhece o Renato Aragão antes. Começa a trabalhar com o Renato Aragão. Trabalhou com o Roberto Carlos. E, quando eu conheci o Fagner, eles ficaram muito amigos. E meu pai passa a ser o empresário dele. Inclusive, dando ideias pra músicas e tal. Você lembra que ano, mais ou menos, foi? Porque o Fagner, assim, o Fagner virou o melhor amigo do meu pai. Ele é compadre, né? Ele é padrinho do meu irmão menor. É dessa época. O meu pai conhece o teu pai pelo Fagner, não pelo futebol. Eles fizeram um clipe na Bahia, no Clube Médio da Bahia, juntos. Tem música junto. Eu tenho até o disco aqui, a miniatura, o disco do Fagner. Ele é meu pai que eles fizeram. É meu pai cantando, engraçado. Olha só. De repente, teu pai, naquela época, estava empresário. É, e meu pai, ele tinha essas ideias. Meu pai, ele fez um disco com o Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa chamava Camisa 9. Era um disco de samba incrível. Cantando? Cantando. Cantando. O do Nunes foi de rock. Desculpa, Nunes, mas assim, pelo... O Serginho, eu não sei, eu quero conferir esse disco. Aí, meu pai que teve a ideia, porque meu pai trabalhava com música, aí juntou as duas coisas. E aí, até, o meu pai teve uma ideia sensacional de um encontro que o Serginho Chulapa entrou de frac e uma chuteira vermelha da Pony. Lembra da Pony? Eu lembro, eu lembro dessa chuteira vermelha. E aí, o Nunes Pereira do outro lado, que quem fizesse gol em Quentão era um evento de uma rivalidade. O meu pai pensava coisas assim de marketing nessa época dos anos 80 que ele era um visionário. E aquela época era outra época. Hoje, imagina o Serginho Chulapa que ele teria conquistado financeiramente. Imagina meu pai, Maradona, Platini, esses caras que... Vou dizer uma coisa. O Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, que ganharam muito mais que eles, hoje... Seria outro patamar. Porque eles estão assim, eles olham o que o Neymar, os caras ganham por mês. É uma coisa absurda. É absurdo. É muito dinheiro. Assim, dizer que triplicou, eu acho que até pouco. O futebol já era o esporte preferido do mundo, mas ele conseguiu ficar limitless. Assim, não tem muito para... No Instagram, acho que o Cristiano Ronaldo tem uns 400 milhões. É uma paixão. Pois é, aprendem muito. Agora, tu teve um negócio do Grêmio, que deram a camisa para você quando você estava fazendo um personagem, não foi? Sim, sim, sim. Também virou um time do coração meu. É, a segunda. São Paulo, Flamengo e Grêmio. Pô, os caras me apoiaram pra caramba durante a novela, me mandaram camiseta, porque o meu personagem era gremista. É, era o Pedro? Pedro, Pedro de Encentrado Coração. Exatamente, olá, boa memória. Não tem como evitar alguns encontros, Marina. Eu queria muito levar essa situação com tranquilidade. Queria até tentar ficar seu amigo sem clima. Você acha que dá? Eu estava morando fora quando você fez essa novela com a Paola. Exatamente. E com o Gabriel Braganones. Que era o teu irmão. Que era mesmo. Que pegou o vamos dar uma mulher. É, Gilberto Braga. Saudoso. E o Grêmio foi, tipo, extremamente, o clube, assim, extremamente carinhoso e gentil comigo. Você chegou em volta de jogo ou não? Não, não cheguei aí. Seu homenageado, deram camisa. Camisa com o meu nome. A gente fez aqui essa entrega das camisetas. Eu estou indo gravar e eu vou, com ela, vou chegar lá no Projac, já vestido. Porque eu visto a camisa dos meus personagens mesmo. E está aqui, ó, Pedro. Você, quando era novo, você já, é que você viu que não era jogador de futebol, você não era. Mas você já sabia que você queria ser, tipo, artista desde novo. Porque tem uma história que você foi para o teatro, você foi expulso, tem um negócio desse assim? É, no Dante Alighieri, a escola que eu estudei lá em São Paulo, no meu colégio. Eu não era muito disciplinado e aí fizeram uma votação ali. Quem quer que o Heriberto saia, só o meu melhor amigo que fazia, levantou a mão e falou só eu, beleza, tudo bem, estou fora. Mas são essas histórias que... Mas por quê? O que você fazia? Chegava na hora? Eu estava num movimento meio... Eu acho que eu tinha descoberto, acho não, eu tinha descoberto o movimento punk e tinha me identificado muito. E aí eu acho que eu era um pouco punk demais, assim, ali. Eu não entrava nos personagens, eu era um pouco rebelde. Eu tinha acabado de ler um livro sobre anarquia. Então eu não era muito obediente às regras do teatro. Porque o teatro, ele é Apolo e Dionísio, né? No Nascimento da Tragédia, Nietzsche fala sobre isso, um dos livros que eu mais gosto, que revela o que é o teatro, né? E por que que o Nietzsche fala? Porque, na verdade, se a gente seguir os preceitos do teatro, a gente atingiria o supra-humano, que seria o Homo sapiens sapiens, né? O que é o objetivo da grande... Homo sapiens acima da merda. É, seria o próximo passo da nossa humanidade, entendeu? A gente, nossos antepassados já foram homoretos, depois a gente foi para o Homo sapiens e agora a gente iria para esse Homo sapiens sapiens, né? Essa minha paixão pelo Nietzsche reside nisso, né? E o Jim Morrison era apaixonado pelo Nietzsche também. Ele que me fez ler Nietzsche e compreender Nietzsche dessa forma. Mas, voltando, por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu fui expulso lá do teatro do Dante? Esse foi o mais votado. Pois é, porque talvez esse espírito anarquista, que é um espírito mais dionisíaco mesmo, de uma liberdade plena, ela... Se você ficar só em Dionísio, não tem teatro, porque o teatro precisa ter uma ordem, uma disciplina, né? Isso é o arquétipo de Apolo que traz isso, né? Que é o intelectual funcionando acima dos arroubos artísticos que são inesperados, que aí é Dionísio, né? Que é quando você entra numa sintonia com uma força ou com um gênio poético, que é como eu gosto de chamar. E aí você não perde a consciência, mas você entra numa outra consciência, né? Mas Apolo tem que estar no controle. O que é o Apolo? A tua razão. Então, resumindo, seria a razão e a intuição e a liberdade plena. Então, eu acho que eu estava só descobrindo Dionísio através desse movimento musical que faz parte da minha vida, que é um movimento... Mas você está falando de que idade isso, mais ou menos? Estou falando em torno de 14 anos, né? É, já sim. É, 14, 15 anos. Foi quando eu descobri Dead Kennedys, descobri Exploited, Misfits. As bandas aqui do Brasil, Cólera, Ratos do Porão. Eu lembro, eu tenho uma banda de rock, um grupo de rap que usava muito instrumento de rock, que é o Beastie Boys. Sim, Beastie Boys eu gostava muito. Eu tenho um livro do Beastie Boys que é desse tamanho, assim. E no livro do Beastie Boys, a origem deles todas é punk rock. Quer dizer, eles iam para aquela casa em Nova York, que é famosa... Sim, 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 o Cib Dibs. Onde os Ramon, todas aquelas bandas... Eles têm uma banda que eles falam sempre... Eu não sou muito bom com o nome dessas bandas de punk rock. Mas uma banda que influencia... O nome deles, inclusive, era uma banda de punk rock. Depois eles começaram a fazer rap, hip rock, naquela época. É, e o rap tem uma pegada punk mesmo. Influenciado. É, totalmente, totalmente. Porque tem um discurso que é muito social também, é muito cubativo. E aí quando você descobre que a arte te dá voz... Eu, quando eu chego na adolescência, eu falei, Cara, não sei se eu me adapto a esse sistema, o que eu posso fazer, como que eu posso ter voz. E eu tinha uma certa inquietação que ela só conseguiu uma voz através da música. Então eu tive uma banda de punk nessa época, se chamava Desobediência Civil. E aí depois que veio o Hippie Monsters, mais tarde. E aí eu comecei a fazer teatro e aí eu fui expulso por isso. Porque eu acho que eu ainda não tinha compreendido a importância de Apolo na minha vida. E eu só vou compreender essa importância simbólica e arquetípica de Apolo depois que eu descubro o Doris. De uma maneira que hoje eu considero equivocada, achando que Jim Morrison era só dionisíaco e também não é. Ele é apolíneo também. E aí quando eu descubro isso, com 19, 20 anos, pós o filme do Oliver Stone, eu falo, um dia eu vou fazer um musical que eu vou homenagear o Jim Morrison e vou trazer o lado apolíneo dele também, não só o dionisíaco. Porque eu li um livro do baterista, do Doris, que ele fala que o filme mostra só um lado dele, que Jim Morrison não era só daquela forma. E aí depois de 20 anos eu faço e é o meu grande sucesso no teatro. que a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro durante três anos, lotando todos os lugares. É impressionante a maneira como você fez. Depois eu vou falar sobre isso. Eu estou aqui ainda fazendo uma linha do tempo, porque você fez 50, foi 86, por aí. Isso. Está vendo? A época do Beast Boys era isso. É isso aí. É isso aí. Um garoto de 14, em São Paulo, está interessado nisso da maneira como você... E sem influência de ninguém, de uma pessoa... Tos pais não tinham nada... Não, não, não. Tos pais não, mas tinha os meus amigos ali da escola. Tinha a galera que gostava do rap metal, tinha a galera que gostava do punk, que eram bem menos. Talvez eu fosse meio o Gael, eu fui para o punk. Mas eu gostava de Keys, Iron Maiden, Led Zeppelin, tudo que eu também sei que é uma das prediletas. Mas ali o punk foi a maneira de eu colocar toda a minha revolta proativa. Então você era meio rebelde assim, novinho? Eu continuo questionando até hoje tudo. Eu acho que isso tem uma característica. Vocês consideram anarquistas ainda? Eu acho que eu tenho elementos, sim. Mas um anarquista com a certeza de que é necessário ter uma ordem dentro dessa anarquia. É quase que paradoxal. Mas o meu poeta predileto, William Blake, que é o pai da contracultura, o avô da contracultura, que é de onde vem o nome The Doors, quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é infinito. É um poema desse poeta inglês chamado William Blake. Ele diz que a oposição é a amizade verdadeira. E eu acredito muito nisso. Você não tem a matéria se não tiver os elétrons e os prótons. É o positivo e o negativo. Então, como que essa... É possível ter uma ordem, uma liberdade total? Sim, é possível. É isso que eu busco, entende? É isso que eu tento passar para os meus filhos. O Renato Russo tem uma frase que eu sempre falo que disciplina é liberdade. Então, parece que é... Nossa Senhora, meu grupo de rock do Brasil é meu predileto global. É, meu também. Mas se você pensar essa frase, como que disciplina pode ser liberdade se a gente sempre ver a disciplina como algo que não é livre, que você tem que estar disciplinado. E não é, se você prestar atenção, que se você quiser ser livre, você precisa ter uma disciplina na sua vida... É verdade, é verdade. Se não vira caos. Se não vira caos. E para você encontrar sua lenda pessoal, você tem que ter uma disciplina. Quem é você? É verdade. Qual é a sua missão aqui? tem que ser uma disciplina sua sim, uma disciplina sua em relação ao que você acredita, em relação aos seus cuidados a sua mente o que você escuta, qual é a frequência que você está, qual é a rádio que você bota quando você acorda que rádio é essa que você bota é de que tipo de notícias você quer vibrar em que sintonia entende? eu acho que a gente tem que conhecer tudo, a gente sabe que o mundo está passando por um momento muito delicado mesmo mas nós temos gigantes do passado e gigantes do presente que nos colocam em uma outra sintonia e é essa sintonia que vai nos livrar ou que nos vai tirar desse momento que a gente está vivendo. eu leio muito sobre isso tem até um rapper que eu leio o que ele falava sobre isso que tudo é energia, nós somos energia sim, somos tudo e a nossa energia é a vibração que a gente passa para os outros e ele fala muito disso da frequência, de como as vezes não comparando com ontem o que aconteceu ontem que aquilo ali já é outra coisa de sincronia mas é impressionante como as vezes quando você atinge uma frequência ele explica isso até de uma forma meio matemática assim mas querendo dizer em termos de megahertz, não sei o que aquelas coisas de frequência que você atinge a frequência ideal do ser humano que tudo começa a acontecer e eu sinto muito isso é impressionante vem uma notícia aqui o cara me liga fechamos daqui a pouco aquela pessoa que eu estava esperando para confirmar o programa liga você fala caramba, eu estou aqui na frequência exata que tudo está acontecendo é impressionante isso como que as coisas acontecem o Tesla não à toa o Elon Musk escolheu esse nome para a empresa dele mas o Tesla é um dos maiores cientistas que já surgiram no nosso planeta e um pensador incrível também ele fala que no final da vida dele ele fala no final da vida dele que a maior descoberta dele ele não tem como provar mas é a grande certeza que ele tem que o cérebro humano é uma grande antena e realmente a ciência chegou nessa conclusão porque a glândula pineal que é a gerente do nosso sistema límbico ela é responsável por gerenciar a nossa percepção como a gente percebe o mundo ela produz serotonina adrenalina melatonina todos esses hormônios que fazem a gente perceber então você está com medo de alguma coisa vem adrenalina você sobe uma árvore mais rápido do que qualquer em qualquer outro momento da sua vida e essa percepção que vem dessa glândula pineal que é essa gerente do nosso corpo ela é chamada pelos antigos de terceiro olho ela seria uma antena então isso que você está falando é cientificamente comprovado depende do como que você está sintonizado você está interessado nesse assunto então você pode compreender de uma forma intuitiva ou empírica quer dizer você experiencia então você sabe realmente existe essa história da sintonia e também você pode se informar se você tiver muito interesse e ver que isso é embasado por grandes nomes grandes gigantes até um pleonasmo mas tem os gigantes e tem os grandes gigantes que são esses que descobriram coisas que podem mudar a nossa história então realmente o nosso cérebro é uma antena e a gente tem que ter essa disciplina isso que você falou dos gigantes ele fala isso também no livro esse cara que é o seguinte às vezes você sendo da tua profissão você acaba se você acaba idolatrando ou se inspirando em pessoas do mesmo ramo só que se você for parar para analisar vários desses caras dessas pessoas que foram importantes na humanidade Van Gogh você vai encontrar elementos e manias e coisas que eles faziam que se aplicam para qualquer um para aquele cara que conquistou uma coisa assim enorme na vida ou que eles foram importantíssimos para a humanidade porque eles tinham essa mesma filosofia não só de trabalho de pensamento de conexão de energia de tudo e é interessante isso porque você não precisa porque você é um ator que você vai só se inspirar naquele maior ator que foi assim que te ensinam são pessoas que fizeram muito e que não foi à toa ninguém não é não e o William Blake esse poeta que influenciou toda a contracultura porque eu falo muito de contracultura você fala muito disso a contracultura é um movimento que levou esse nome nos anos começou nos anos 40, 50 e que fez com que a gente tivesse o movimento artístico que a gente consome até hoje que são os grandes mesmo acho que você fala mais anos 60 porque está ali Beatles por exemplo então Beatles por exemplo Beatles poucas pessoas sabem porque é algo meio reservado mas Beatles vem de Beatnik que o movimento contracultural o Kerouac que escreveu On The Road ele cria o termo Beatnik são os Beatniks são os contraculturais daquela época porque a contracultura existe desde sempre a contracultura é uma cultura que deveria chamar cultura ela vem na contramão de uma maneira proativa a cultura de massas então esses caras nos anos 40 50 começam a pensar a arte a literatura a música as artes em geral com outras questões filosóficas então eles vão para Nietzsche toda a filosofia de Nietzsche e também para as plantas de poder que são os psicoativos por isso que você tem nos anos 60 o mundo LSD do movimento hippie e depois e depois a proibição total por Nixon nos anos 80 e só no ano 2000 que voltam os estudos nas grandes universidades sobre essas plantas de poder a contracultura é como se fosse uma coisa anarquista também no fundo ela é você pode dizer isso também não? eu acho que ela tem eu acho que tem elementos mas não é só porque ela também tem uma ordem mas provavelmente eu acho que Bacuninco quando escreveu esse livro que eu li sobre anarquia eu acho que existe uma ordem também isso daria um podcast inteiro até eu gostaria de aprender mais sobre a anarquia mas é interessante que você acho que vai ser a segunda pessoa que eu conheço foi o Tico Santa Cruz que falou em anarquia que falou que ele se considerava um anarquista na escola exatamente eu também mas assim eu precisaria ter estudado mais para poder ter uma visão completa porque é muito mais os pensadores anarquistas eles foram muito além e eu peguei a essência do que eu considero a essência e eu levo comigo até hoje mas sempre com essa visão de que a anarquia tem uma ordem também que acho que tem uma visão um pouco equivocada de achar que a anarquia é desordem não é é simplesmente uma ausência de alguém que comanda os seus pensamentos então assim nós estamos imersos em um sistema em que essa é a realidade né e aí você aceita essa realidade como um fato 100% verdadeiro não não aceito eu acho que essa é uma realidade existem outras realidades que a gente não consegue perceber e aí grandes artistas e grandes homens e mulheres conseguiram abrir as portas da nossa percepção para essas outras realidades e essas outras realidades me interessam muito mesmo porque essa realidade que a gente está já está desgastada e a gente vai precisar modificá-la com né transformá-la então como transformar né e o William Blake ele diz que cada artista verdadeiro mesmo esses grandes eles se conectam se conectam a um determinado gênio poético então esse gênio poético seria a inspiração desses grandes homens né imagina-se que o seu pai o Zico ele se conectou com o gênio poético do futebol da arte do futebol e essa conexão lógico que através do talento e das habilidades dele sempre regeu né ele como o jogador então há um lugar que você se conecta e eu acho que todo jogador quer se conectar no gênio poético do Zico é mas aí é do merecimento também né também imagina meu pai foi o cara mais como é que fala batalhador disciplinado ele é muito sabe como é que fala quando ele vê uma coisa perfeccionista entendeu autocrítico sabe aquela coisa de tem que se apresentar na segunda no Japão ele quer chegar sábado minha mãe se não chega domingo não se acontecer alguma coisa eu não estarei lá tudo bem mas é você é de uma responsabilidade então acho que essa conexão mas vem junto com toda uma tem que vir da pessoa também por isso que aí eu vou voltar para o arquétipo mitiano de Apolo e Dionísio entendeu o Dionísio está ali é quando ele dá aquele drible ele tem aquela ideia genial que ele não pensou e que vem aquela obra de arte a seleção de 82 é uma obra de arte eu nunca vi uma seleção jogar como aquela era uma arte eu ficava assistindo com os meus amigos era uma alegria enfim arte pura então eu acho que o gênio poético cabe para todas as áreas entendeu então eu acredito eu vejo muito isso eu sinto muito isso então que gênio poético que eu quero me conectar e aí eu me conecto a ele e por isso que o Jim Morrison vinha para mim quase como de uma forma mediúnica e aí você recebe é claro que eu não recebo o Jim Morrison entendeu eu sou um ator mas você tem uma conexão exatamente essa conexão eu ouvi tanta coisa aqui nessa cadeira que você está aqui de Caio Castro por exemplo falando de quando foi fazer Dom Pedro acho que foi um negócio desse do Babu quando fez Tim Maia que quando você está muito ali no personagem daqui a pouco parece mesmo você está recebendo uma coisa parece que é alguém que está falando assim faz assim é o gênio poético é impressionante eu chamo de gênio poético porque aí fica vira uma é diferente né é mesmo porque o teatro ele surge na Grécia trazendo os deuses né trazendo o plano espiritual para o plano material então o ator a atriz nós somos essa antena que o Tesla fala entendeu a gente capta já dizia o Glauber Rocha o artista é a antena da raça humana entendeu o artista é uma antena por isso a importância da arte e da cultura entendeu então o que que essa nossa antena vai captar e como que a gente pode dividir isso com o público né quando você faz essa pandemia ficou bem evidente agora apesar que tem uns malucos aqui que são o contrário como dizia o Ferreira Goulart né cara a arte existe porque a vida não basta entendeu então é é verdade é mas assim eu acho que a vida exprivou de tudo para onde você foi correr para a arte não e a arte que faz com que a gente possa ter uma percepção profunda da nossa existência senão nós seremos o que autômatos a gente está aqui o que para pagar boleto a gente está aqui para obedecer regras de uma sociedade que está totalmente já dando sinais de que esse desgaste chegou num nível quase que insuportável para todo mundo entende de um sistema um sistema que está e o que a arte faz você pega por exemplo a idade média a idade das trevas que era um momento muito difícil na idade média começa um artista a pintar uma tela de uma forma diferente um dramaturgo escrever uma peça de uma outra forma um poeta fazer uma poesia um escritor fazer uma outra coisa um músico com acordes não tão pesados mas mais leves aí nasce surge o que? o renascimento então a renascença que é esse movimento talvez um dos mais importantes da história da nossa humanidade esses artistas tiram a Europa da idade das trevas e levam para a era da luz estou ouvindo você falar isso que essa minha cultura do hip hop ela começou em Nova York nos anos 70 no Bronx onde o Bronx estava eu lembro disso estava acabando estava pegando fogo e diante do caos diante de tudo as pessoas estavam tão descrentes que elas correram para quê? para se divertir para tentar e aí começou as drogas também entraram nesse circuito mas assim começou o movimento punk rock também rap naquela época onde as pessoas de Nova York estavam se acabando e olha o que criou criou uma das maiores culturas que hoje talvez é a cultura número um do mundo todo mundo se refere então às vezes diante do caos ali do que está acontecendo é a válvula de escape o pessoal que fala assim é a sua saída ali às vezes e que transforma o caos em criação porque é tudo uma coisa só os movimentos são cíclicos você tem Shiva Krishna e Brahma no hinduísmo e você tem um que mantém um que destrói e um que constrói o caos que aparentemente é o que destrói só pode vir a criação depois da destruição destrói constrói mantém destrói mantém constrói e aí vai nesse ciclo interminável na verdade seria destruir criar manter destruir criar manter e a gente vai estar sempre mantendo esse padrão porque isso é como o universo que foi criado as estrelas nascem e morrem o nosso sol um dia vai morrer também daqui a bilhões de anos então esse é um processo a vida humana é assim então poder perceber que momento nós estamos e que luz é essa que tem que ser lançada na nossa sociedade hoje para a gente poder dar esse salto que é eu acho que eu até fiz como algo central aqui da nossa conversa que eu acredito no homo sapiens sapiens é verdade eu ouvi você falando isso entendeu é sobre isso é evolução no ser humano eu estou aqui para isso entendeu aos 15 anos eu começo a descobrir a música como uma forma de expressão eu posso me sentir uau aliviado quer dizer que não sou só eu que estou vendo que tem um monte de coisa errada nesse sistema eu quero de alguma forma contribuir para essa evolução então eu estou aqui aos meus 50 anos fazendo o meu teatro fazendo a minha arte fazendo o que eu faço sempre com esse intuito e esse objetivo cara mas você sabe que assim eu vou te confessar uma coisa que quando eu te convidei eu convidei a figura do Heriberto depois que eu comecei a ver tudo que você falava eu fiquei com mais vontade ainda de trazer você aqui porque claro que nós somos bem diferentes em vários pontos mas assim tem muita coisa não é rebelde nesse nível mas assim e daria um outro podcast você falou do podcast daria um podcast esse assunto todo e se fosse um podcast a meu respeito por exemplo você vê o que porque eu sempre fui chamado disso era o rebelde era o do contra porque todo mundo é isso e você só gosta disso é o que gosta de rap é o que gosta de ir para não sei aonde é o que do basquete é o que fala tudo ao contrário a gente gosta de uma coisa e não era para você ser do contra não é isso é que as vezes eu não conseguia me inserir numa coisa que todo mundo todo mundo do nosso meio parecia que tinha que pensar daquela maneira e é assim até hoje com 40 e poucos anos eu vejo em família vejo em amigos todo mundo que é do círculo assim de amizade parece que pensa da mesma maneira e eu não pensava exatamente pelas minhas por isso que a minha curiosidade da música do punk rock foi porque olha o quanto tanto a cultura do punk rock te ajudou também a pensar em termos de sociedade total total e eu falo que o hip hop me ajudou a ver o mundo de outra maneira a ver tudo da maneira que se organiza da maneira como se protesta da maneira como você como as minorias sabe são prejudicadas e a gente desse lado não vê então assim isso cara eu falei assim eu preciso trazer ele porque é uma coisa que eu me identifico muito e se você conversar com qualquer um da família vai dizer assim ele é o do contra ele gosta do que e não é cara é porque as vezes a gente vê as coisas de uma maneira muito diferente e por isso que eu estava curioso você falou que eu vi a Kiss e tal e engraçado que a minha estou me estendendo aqui um pouco porque a minha criação musical foi samba e foi rock brasileiro e nos anos 90 parece que a energia foi me puxando sozinho fui morar no Japão o rap foi me puxando sem eu sem eu procurar entendeu e você também você gostava de tudo mas aquele movimento foi te puxando sem você é é uma identificação é uma identificação com aquele discurso com aquela percepção com a linguagem com a maneira com a linguagem com a estética como que a estética te pega o Glauber Rocha fala uma coisa eu sou muito galberiano é mais fácil é um vocabulário um pouco mais aguçado eu devo aos meus mestres o Glauber Rocha eu me considero um Glauberiano eu sou um estudioso de Glauber que é o maior cineasta da história do país imagina quantos ele ganhou três vezes cani enfim ele diz que uma sociedade ela é sustentada por um tripé que é política, ética e estética e eu sempre meditei muito a estética é interessante então é o seguinte imagine que esse tripé dois pilares desse tripé estejam abalados que seja a ética e a política que é política, ética e estética então se a política e a ética estão abaladas você vai ter uma sustentação em um outro no único pilar que sobrou que é o que? a estética então se você tem uma estética realmente bela e potente como foi o renascimento esse movimento artístico que aconteceu na Idade Média você tinha um problema político e ético na Idade Média que a gente vivia na Idade das Trevas era conhecida como a época das trevas da escuridão ou seja da falta de percepção e de visão a estética ela tem um poder tão absurdo que se você vem com a música certa com as pinturas certas com a poesia com a palavra certa com as histórias certas elas influenciam de tal forma a sociedade que a gente consegue restaurar a ética através da arte porque se você expande a sua percepção e você vê como as coisas realmente são e como o universo funciona que o universo ele é cooperativo ele não é competitivo que a natureza é muito mais cooperativa do que competitiva e a gente começa a mudar a nossa maneira de perceber e de agir você reconstrói a ética e a política como consequência vai ser fruto disso também então esse mundo utópico mundo justo ele é possível então eu como artista eu tenho certeza que é possível porque se vier um movimento estético fortíssimo inspiradíssimo pelas forças que criaram e que mantém o equilíbrio do universo a gente consegue reestruturar tudo e esse era o objetivo do Glauber ele acreditava que através do cinema dele ele contribuiria nesse sentido eu brinquei o negócio da linguagem simples que eu estou usando porque a ignorância é sempre é um problema às vezes a pessoa não quer ela não quer não é que ela não quer aprender é que às vezes ela vê a pessoa falando de uma maneira mais as pessoas estão tão descrentes e tão ligando o botão do desculpa a palavra do foda-se aquela coisa de tipo assim ah minha vida é uma merda e quando ela ouve esse tipo de coisa ao invés de ela tentar assimilar e tentar entender ela começa ah para que sou resiste não sei o que e a pessoa fica naquela naquela bolha dela vivendo daquela maneira sem querer entender nada eu fui agora numa exposição contei isso outro dia com meus filhos é uma exposição que a gente já conhece que é de planetas e tal, galáxias mas daqui a pouco meu filho começou a perguntar vem o sistema solar vem o sol que o sol é 500 vezes maior do que a terra muito maior do que a terra e aí aquilo tudo a terra e mais sei lá quantos outros planetas e o sol dá uma galáxia aí eu falo assim tem trilhões de galáxias e você quer me dizer que a única forma de vida que existe somos nós aqui a única aquele plano quer dizer num campo de beach vôlei lá de beach um grão de areia tem um bilhão de habitantes mas os outros não tem nada ninguém existe você quer me convencer disso quer dizer o universo você está se baseando naquilo dali cara é uma coisa assim tem mais estrelas no universo sóis do que grãos de areia em todo o planeta terra em torno de cada um desses sóis existem os outros planetas desconhecidos então a probabilidade de existir vida fora daqui é 100% matemática porque se o universo é infinito e são infinitas estrelas e planetas e isso fora as teorias ainda que temos hoje de multiversos então de outra dimensão é seriam o nosso alcance é muito limitado e para expandir esse alcance uma das formas mais eficazes é a arte é quando você bota o teu fone bota a tua música preferida e você consegue sair desse plano e você viaja faço isso todo dia todo dia esse lugar que a nossa mente pode ir nós temos uma nós não somos limitados através da nossa mente e a primeira lei da alquimia que é uma ciência que eu gosto muito que é a alquimia medieval que o Jorge Menjor também adora aliás o Otágua de Esmeralda é o clássico um dos clássicos da MPB Salve Jorge diz o seguinte a primeira lei hermética o universo é mental assim como em cima e embaixo o universo é mental isso é algo também que eu sempre meditei eu gosto muito de meditar nessas frases importantes como disciplina e liberdade que eu falo para os meus filhos todos os dias eles falam caramba essa frase tem meditar não é só meditar em silêncio meditar você medita na hora que você está na hora que você está tomando banho é uma forma de meditação quando a corrente da água está passando você está em transe ou está ouvindo música ou vendo um filme às vezes você está parado você consegue meditar e essa frase ela é muito importante para mim e ela é a base do astronauta é um espetáculo que eu estou fazendo agora e que deu super certo porque uma uma viagem para fora da terra é uma viagem para dentro da sua própria mente se o universo é mental e você consegue viajar dentro da sua própria mente você é um astronauta ou um psiconauta que é um nome que eu gosto muito também e a contracultura que origina o rock and roll e os grandes filmes as grandes obras de literatura dos anos 60, 70, 80, 90 até hoje ou seja nós somos totalmente influenciados pela contracultura lidar com essas questões da gente conseguir fazer essas viagens espaciais dentro da nossa própria mente e expandir a nossa consciência agora isso vem da Grécia isso vem de Eleusis que eles eram contraculturais ali também e que é o berço da nossa civilização ocidental e de onde nasce a filosofia a maneira da gente pensar então eu acho que a gente tem a possibilidade hoje de adentrar numa estética contracultural que vai nos auxiliar muito nessa 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 evolução que é inexorável mas que a gente tem que lutar por ela entendeu e é isso que eu faço eu realmente eu acho que se eu falar você tem alguma missão hoje assim seria realmente assumir de uma forma muito muito clara que eu sou da contracultura que eles são os meus heróis os meus mestres entendeu e que eu estou aqui a serviço dela e é o que eu tenho feito desde sempre mas agora talvez com um discurso mais claro está mais aflorado em você para chamar as pessoas para isso entendeu de falar olha você sabe o som que você gosta você sabe os livros e os filmes que mudaram a sua vida que são as grandes obras de arte são todos filhos da contracultura e quem conhece contracultura fala assim você conhece a contracultura de onde nasce a contracultura quem são os expoentes da onde vem e a Grécia e Eleus e os grandes filósofos porque o primeiro livro de Nietzsche é o nascimento da tragédia porque ele vai para a Grécia porque ele vai para o teatro o que significa o teatro o que significa a música o teatro esse lugar eu acho que é o lugar que eu tenho que estar sendo um porta-voz entendeu porque é a minha história e esse é o primeiro programa como que eu posso chamar o web show é o primeiro web show mas é parece um podcast também ao mesmo tempo a ideia o conceito é esse é o primeiro que eu faço porque realmente assim eu sei falei mas o que eu vou fazer em determinado lugar como a gente teve um encontro e há uma confiança mútua natural entendeu porque eu fico desonjado fico muito feliz você é um cara incrível e é um cara que eu sei que eu posso confiar tudo ao redor aqui do do seu estúdio veio da contracultura é verdade entendeu é verdade você tem os filmes a música é o que eu te falei que a Lene veio aqui e ela falou que é uma energia muito boa que você falou falou que tem muita gente aqui que infelizmente não está mais aqui mas olha só só falando o negócio mexeu e isso aqui são pessoas com uma energia que foram pessoas que mudaram o mundo mexeram com o mundo entendeu então é isso é esse o poder da arte e você o teu primeiro personagem na TV eu acho que foi um ET sim e tem ali tem um ET ali em cima tem um ET do Spielberg tinha que ter mudado para cá o clássico o clássico como é que foi essa história que você fez um ET foi o Rodrigo Santoro trabalhador também isso exatamente e ficamos tão amigos que a gente é compadre ele é padrinho do meu filho eu sou padrinho da filha dele que legal você pensava nisso na época tipo eu estou fazendo um ET alguma coisa que você já se interessava eu fazia parte de grupos amadores de ufologia quando eu tinha meus 15 anos eu comprava muito aquela revista UFO então a cada mês acho que era bimestral sei lá quando chegava na banca era um acontecimento de ir eu lembro que eu tinha um adesivo que eu botei no carro do meu pai eu não acredito em discos voadores eu sei que eles existem acho que foi nos 60 ou 70 que começou a aparecer muita coisa assim é é as pessoas falando que quando começou o governo americano querer mas agora está voltando tudo está tendo bastante se você pesquisar a Lene fala sobre isso que eles estão querendo voltar exatamente porque a raça humana não deu certo não deu certo estão querendo mudar essa e que abduzem muita gente tem muita gente que sumiu que a gente acha que morreu que ela acredita que foram abduzem ela acredita não ela tem certeza a minha visão ela é uma visão muito particular a respeito desse desse assunto só para dizer que a minha também era só que quando ela começou a falar já que você está falando eu vou falar mas assim a minha visão não é que ela é a única visão que eu tenho mas a visão que eu gosto de falar eu gosto de tentar entender por que a gente tem essa necessidade de falar sobre esse assunto o que é o arquétipo do disco voador o que é o arquétipo de um extraterrestre ele simboliza uma civilização que atingiu um nível de evolução tal que além de serem capazes de fazerem viagens interestelares eles possuem uma ética absurda de boa e mesmo porque determinadas tecnologias com certeza só vão ser conquistadas se a gente atingir um outro nível de percepção e a ética vem com isso quando a gente tiver realmente a certeza absoluta de que somos todos irmãos somos todos iguais não só nós seres humanos como todos os outros animais que habitam esse planeta porque nós seres humanos nós temos uma informação privilegiada que os outros seres que habitam o planeta não tem e por termos essa informação privilegiada nós teríamos a obrigação de utilizá-la a favor de todos e a gente não usa a favor de todos a gente usa para subjugar para dominar as outras espécies o egoísmo e esse egoísmo e esse materialismo extremo ele está na contramão dessas outras civilizações por isso que o que me interessa não é se eles existem ou não isso eu deixo para os especialistas não é a minha especialidade eu não vou falar se existe o que acontece eu vou falar que simbolicamente isso é um fato e que eu realmente desejo e vou fazer de tudo para que a gente possa ser essa civilização que a gente pede para salvar a gente o tempo inteiro mas fala não a gente tem que ser sabe o que é mais incrível que a última gravação que eu fiz antes de você que foi com ela sabe o que ela falou para mim ela falou assim você já falou da tua missão ela falou você já parou para pensar qual é a tua missão qual é a nossa missão aí eu falei não eu pensei que ela já se falou na missão de fazer as pessoas felizes ela falou assim não hoje você é um porta-voi você é aí eu falei nós somos porta-vois deles aí eu fiquei pensando porque você que está aqui provocando esse assunto e falando aí depois dela vem você e você é um ela vai falar que você também é um porta-voi olha que loucura isso nós estamos chamando a atenção das pessoas por uma coisa que estava quieto todo ser humano foi abduzido ela falou que você já foi falou que eu sou um híbrido então você deve se botar eu penso que que todo ser humano que tem essa essa busca verdadeira e autêntica de caminhar rumo a evolução a ética a fraternidade a igualdade a certeza de que o amor é que a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo entendeu que o amor é a força principal que rege tudo e todos todos que pensam dessa forma podem ser chamados de como ela usou esse termo de híbridos porque são pessoas que possuem esse lugar e nós somos muitos incessantemente nós somos muito nós somos muito mais do que imaginamos porque como os assuntos são sempre outros assuntos as rádios estão sempre em outra frequência entende a gente se acha tipo eu sou sozinho então eu estou errado eu não tenho que pensar não não todos aqui que estão escutando a gente aqui nas ondas nas ondas do youtube nas ondas desse web show todos que estão agora nesse momento aqui é um chamado você não está só entendeu nós somos muitos e pelo universo muito mais entende porque se existe uma civilização ou mais civilizações capazes de realizar em viagens interestelares vocês podem ter certeza que essas civilizações atingiram um nível de evolução muito alto e não há evolução sem a ética a fraternidade e eu termino a novela falando um texto do Alcides Nogueira que eu acho que ele recebe qual novela você está falando? O Amor está no ar que eu faço essa terrestre está lá o Rodrigo Santoro Natália Laje o Dan Stuba fazia um ufólogo e aí o meu personagem ele fala meu nome é Chontoro eu venho de Órion e se preparem porque o novo tempo está chegando para vocês entenderem que nós somos todos irmãos nós somos todos poeira de estrelas entendeu meu nome é Chontoro eu venho do sistema de Órion a minha origem é a primeira estrela desse sistema Órion Central onde você estava comigo Luiz somos todos poeira de estrelas ou seja nós somos nós vamos nós não somos nada mas quando nós somos um com todos nós somos tudo e aí vem o Raul Seixas para terminar essa nossa você também cantou Raul Seixas com a frase que para mim resume todas as doutrinas espirituais do planeta o meu egoísmo é tão egoísta mas tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar legal tipo você quer se dar bem cara você quer realmente tipo melhor para você ajuda é verdade seja bom seja generoso respeite todos 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 aí igual quando o João pergunta para Jesus mestre onde está o reino de Deus que você fala tanto está dentro de você João e ao seu redor nos seus irmãos tem coisa mais inclusiva mais bela mais generosa do que essa passagem essa camisa que está atrás de você aí é do meu evento que eu que eu criei que eu visualizei e organizo há 18 anos que é o jogo das estrelas e o jogo das estrelas o intuito é exatamente esse é ajudar e é impressionante depois que você começa a ajudar meu pai sempre ajudou quando ele jogava aqueles jogos beneficentes mas a gente sempre teve causas sociais e está sempre ajudando e depois que você começa a ajudar é a lei do retorno é impressionante como as coisas voltam as coisas boas voltam e você vê nos olhos das pessoas a gratidão que aliás é uma palavra que eu comecei a usar muito agora é a minha preferida que é uma palavra que a gente não usava você às vezes não é que menospreza mas você sabe a gente tinha a maneira de falar assim obrigado mas gratidão eu falava que você eu uso muito gratidão é uma das minhas preferidas imagina o sol imagina se o sol quisesse ficar com toda aquela força e poder aquela luz só para ele ele não ia ser aplaudido no arpoador no pôr do sol iria olha só eu adoro essa analogia entendeu é isso que você falou quando você dá a sua luz você dá o que você tem você reparte você compartilha porque isso é gratidão você fala assim pô o que o universo me deu deu as minhas habilidades deu a minha maneira de ser de pensar me deu até possibilidades financeiras de poder ajudar outras pessoas o que começa a acontecer recentemente comigo é aquela coisa do tipo assim como é que você conseguiu isso meu Deus ninguém consegue como é que você conseguiu toda ação tem reação energia boa não mas eu tentei não conseguiu é o que você planta e você tem que esperar também né cara porque tudo tem o seu tempo debaixo do céu entendeu tem determinadas sementes que vão é porque a gente vive na era da ansiedade Júlio o tempo inteiro todos nós se daria um podcast inteiro a gente acorda ansioso a gente vai dormir ansioso passou duas semanas não deu certo vamos trocar vamos te mudar não vamos mudar vamos mudar calma que isso gente se você não seguir um ideal uma linha de raciocínio agora não vai dar certo quando eu comecei a fazer teatro o que o que eu falei pra mim mesmo eu falei assim você vai ser capaz de ter essa profissão mesmo que você não consiga o sucesso cedo sei lá eu pensei sim eu não quero fazer outra coisa é o que eu amo fazer e eu vou me adaptar e eu sei que um dia vai vir mas e se vier aos 60 você está preparado pra começar hoje aos 20 e imagina o seguinte você vai ser que nem o Anthony Hopkins eu acho que o primeiro grande sucesso dele deve ter vindo com 50 anos é isso aí já mais velho é como eu penso você está preparado você segura até lá se você falar eu seguro até lá e eu vou me sacrificar sacrificar é uma palavra muito bonita etimologicamente é sacro ofício é o trabalho sagrado o ofício sagrado você vai se sacrificar nesse sentido o teu trabalho é tão sagrado que você vai passar por essas tribulações todas você vai segurar e se tiver que varrer o palco você vai varrer o palco que não é qualquer um que aguenta chegar lá e se manter é porque você ama e é a tua lenda pessoal e se é a tua lenda pessoal não tem como dar errado entendeu só que tudo tem o seu tempo e cada um de nós nasce com uma lenda pessoal e eu acho que o sistema educacional e a sociedade deveria auxiliar toda e qualquer criança e jovem a descobrir qual é a sua lenda pessoal porque cada um de nós nasceu com uma habilidade para mudar o mundo para contribuir positivamente para o mundo entendeu por isso que o movimento punk o movimento contracultural esse questionamento da arte são tão importantes porque você fala assim não eu não aceito eu não tenho que ser essa profissão a não ser que seja a sua missão aí beleza você vai ser o maior médico o maior engenheiro eu estava falando com o meu filho de 10 anos no carro essa semana eu estava explicando para ele isso que tem pessoas que às vezes com 18, 20, 23 anos fazem de tudo para conseguir fama conseguir dinheiro e não estão preparados para isso e aí quando chega e vê tudo e fala assim era isso aqui o cara começa só a sofrer sofrer ter problema na cabeça ter saúde mental e às vezes tem pessoas que não que preferem às vezes o caminho dela com 48 anos 50 que nem você falou com 60 antes que ela vai fazer sucesso só que ela já está preparada ela montou um castelo ela se preparou para aquilo tudo e essas pessoas não estão preparadas só que passar por cima do outro para conseguir coisas que são tão sabe aí vem a ética essa é a importância da ética e por isso que eu volto para o Glauber que é esse tripé a ética está junto com a estética então qual é a estética da sua vida o que é essa estética qual é a poesia a arte da sua vida o que você você tem uma estética aqui nesse seu estúdio você chega aqui você já é impactado por uma estética do Júnior que são os seus elementos os seus símbolos os seus símbolos e aí você já chega aqui e fala tem coisas que eu me identifico tem coisas que eu gosto mas não conheço que eu já vi e aí você vai sentindo e tem uma coisa que é a sua cara então a sua alma ela se traduz na sua estética no início eu ficava meio assim será que eu vou botar a bandeira do meu time ali embaixo será que eu vou botar no seu time daqui a pouco você começa não, não se dane eu vou botar porque é a tua cara é essa estética é esse lugar que é de suma importância eu não vou mudar o assunto não porque o assunto a gente vai ficar o tempo todo interligado esse negócio mas assim quando você o papel do ET quando você começou a fazer teatro televisão arte quando você era música você estava com os grupos de punk rock que você teve foi uma coisa que você sentiu que você tinha dom para aquilo talento você começou a gostar daquilo de repente como é que foi esse processo seu de música para atuar aí começaram as coincidências significativas que a gente chama de sincronicidade porque ela é uma coincidência são sinais que te mostram sinais te mostrando o que? a tua lenda pessoal para o a minha teoria desde pequena eu acho que era assim você tinha que trabalhar na televisão não quero ser jogador você tinha que trabalhar você tinha que ter um programa você tinha que ter um sei o que olha a tua voz ia dando sinal e você você às vezes ignora porque você quer fazer outra coisa é isso porque a sincronicidade é uma das principais leis que criou esse universo pós Big Bang para esse universo existir a cada microsegundo uma coincidência atrás da outra aconteceu para que esse universo fosse desse jeito tanto que há teorias da física de que foram trilhões de explosões para chegar nesse universo ou seja quem acredita no acaso uma desse errado não acontecia nada não nada e que assim de trilhões e trilhões de Big Bangs esse aconteceu exatamente qualquer mudança em qualquer grau de qualquer fator pós explosão esse universo não seria dessa forma que é e aí você tem um dos maiores psicólogos de todos os tempos que foi discípulo de Freud que é o Jung e que ele levanta a lei da sincronicidade de uma maneira científica que também quando eu tive acesso eu entendi que era o que eu acreditava era o que eu experienciava então a sincronicidade ela ela para Jung ela é uma linguagem do universo é como se fosse uma sinalização do universo para determinados assuntos e um desses assuntos é a lenda pessoal de cada um então ela vai te mostrando são coincidências muito significativas para serem apenas coincidências e aí eu comecei a fazer teatro depois que eu saí do Dante do grupo lá do Dante dois anos depois a minha mãe falou eu acho que você tem que fazer teatro eu acho que você tem que liberar essa energia dentro de você você às vezes é tímido às vezes você eu era um daqueles garotos estranhos estranhos no bom sentido diferentes muito questionador aí eu quando comecei a fazer teatro no Teatro Escola Série Helena em São Paulo na Liberdade meu primeiro professor foi o Cássius Capim grande ator eu já me apaixonei eu já entendi que era aquilo mas as sincronicidades vieram para confirmar na sequência o meu pai produziu depois da expulsão na expulsão eu não tinha ideia de que eu ia querer ser ator nunca eu fui fazer teatro só porque um amigo meu foi e eu fui junto eu estava tocando música de punk rock entendeu é isso que tomou o cartão vermelho é, tomei o cartão vermelho porque eu não estava conectado eu estava atrapalhando provavelmente inclusive a turma entendeu só o meu amigo que votou para eu permanecer então eu não devia estar muito disciplinado como teatro porque teatro é muito mas teu amigo ainda é teu amigo até hoje ele é um grande engenheiro entrava um acad grande amigo grande amigo e grande ator ele fazia o preço ele arrasou nessa peça o santo e a porca enfim e aí essa sincronicidade veio de uma forma muito forte porque eu comecei a fazer teatro agora de uma forma séria disciplinada como é o teatro como tem que ser porque a arte é disciplina Renato Russo disciplina é liberdade o meu pai produziu uma peça de teatro com o Gabriel Velello um grande diretor de teatro um dos maiores do nosso país a vida é sonho e eu fui eu pedi pra trabalhar e fui contra a regra desse espetáculo e ali eu tive a certeza absoluta mais ainda que era daí esse diretor falou pô faz EAD esse quadro dramático da USP eu tenho um amigo que pode te ajudar que são quatro fases são dois mil candidatos pra vinte vagas é dificílimo e aí eu falei pô vamos embora e aí eu passei eu passei nas quatro o Fernando Neves grande ator lá de São Paulo sou muito grato a ele eternamente minha gratidão aí eu passei quando eu passei eu falei caramba eu tenho alguma coisa e aí eu percebi que eu tinha mais vocação do que talento mas que a vocação era mais importante que o talento e o Tony Ramos me confirmou isso em 2004 em Cabocla quando ele numa roda lá da nossa novela manda essa a vocação é mais importante que o talento eu falei cara era exatamente como eu me sentia entendeu porque a vocação é você ter nascido pra aquilo às vezes você tem um talento gigantesco mas você não nasceu não é a missão da sua vida então você tem talento mas você não se dedica àquele talento entendeu eu percebia que eu precisava estudar aí eu fiz Escórdia Dramática fiz Lee Strasberg em Nova York morei dois anos lá você morou lá e quando eu voltei as coisas começaram a acontecer e eu até pensei em morar lá mas aí eu peguei a minha primeira novela que foi Santo Antônio uma novela religiosa Antônio dos Milagres depois a peça Ventania do Gabriel Vilela ou seja esse diretor dessa peça que eu fui contra a regra me deu meu primeiro papel numa peça de teatro que foi um grande sucesso e que o autor dessa novela dessa peça foi o autor da novela o Alcides Nogueira do Amor Está No Ar então tudo conectado um tema que me interessava e eu falei olha eu estou no meu caminho eu estou o que? na minha senda pessoal na minha lenda pessoal na minha missão e aí estou aqui com você agora cara e assim eu estava vendo que você ficou só na Globo 19 anos é 19 anos é direto 19 anos de contrato é de contrato é você foi pegar desde 97 é porque você foi você foi para a recófora é Bandeirantes eu já fiz e que foi muito bom também assim foi muito bom eu pude fazer quantas novelas você fez ah já perdi a conta são muitas peça e novela é muita é eu estava pensando nisso chega uma hora que perde cara eu fiz 50 anos esse ano enquanto você fez 45 eu fiz 50 45 já é um garoto para mim muito louco eu já estou com medo de ir pensando falta 5 meu Deus do céu eu li uma frase muito boa recentemente que os 40 representam a velhice da juventude puta é por aí mesmo e os 50 a juventude da velhice é por aí porque eu vou te falar é mas pô mas pô mas a velhice da juventude é muito bom quando você fizer 18 anos aí você pode fazer o que você quiser cara você já tem é então você já tem mais de 20 anos e olha o peso da responsabilidade de poder fazer o que quiser passar rápido não sei se é gente que perdeu a noção do tempo ou que está passando muito rápido a vida é um sopro por isso assim a pergunta literalmente a pergunta que eu deixo aqui no ar entendeu a gente vai embora daqui um dia todo mundo e não demora é rápido é rápido e quando a gente for embora o que que você vai ter deixado ter deixado o que né teu legado uma existência que você só pensou no seu prazer em ter 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 e consumir 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 e viver uma vida cheia de uma busca de um prazer entendeu que que é uma armadilha ou quando você tiver ali prestes pra ir embora você olhar pra trás e falar cara eu ajudei o mundo a ser um lugar melhor porque meus filhos vão ficar nesse mundo meus netos vão ficar meus bisnetos como que eu vou devolver a gratidão pra esse planeta que nos dá tudo entendeu aí o que que a gente faz com essa informação privilegiada que nós temos perante todos então eu penso que é tudo que a gente tá lutando hoje pra melhorar no mundo se hipoteticamente um dia todo mundo despertasse com uma percepção plena de quem nós somos isso tudo ia acontecer naturalmente como isso é utópico aí vem as várias formas da gente abrir as portas das pessoas da percepção das pessoas pra que esse mundo caminhe pra esse lugar desse outro passo que a gente tem que dar inexoravelmente a gente vai dar tem tem que dar entendeu porque não tem não tem como ficar dessa forma o que é assustador tem gente fazendo guerra agora né guerra em pleno dormitidor criando vírus pra tudo que é lado a política que não é só coisa de maluco ficou de coisa de maluco você não consegue mais discutir conversar com ninguém então assim é muito são tempos estranhos né que precisam às vezes quando a gente falou aqui precisa de uma intervenção de alguma coisa essa intervenção através do meu ponto de vista e da minha estética pessoal pra mim os discos voadores simbolizam a consciência humana plena lembra que eu te falei que essas civilizações só chegariam aqui se tivessem esse avanço ético e espiritual e de percepção então eu penso que a gente a minha visão poética tá deixar bem claro que a visão poética ela não é ela é poética ela é simbólica entendeu não é não é 100% é científica ou não isso eu deixo para os cientistas eu sou um cientista da alma humana e que a gente chama isso de arte eu acho que a arte é uma ciência da alma humana esses avistamentos tudo que a tua foi a última convidada foi a minha a gente pode ter uma leitura simbólica poética disso tudo eu penso que somos nós mesmos nós mesmos onde nós poderíamos estar se todos nós estivéssemos empenhados 24 horas na expansão da nossa consciência e na visão real de quem nós somos nós seríamos esses seres que a gente pede que eles venham e nos salvem eu sou uma figura de linguagem mas que você poderia aplicar na tua vida já que não são eles então faz você porque o meu trabalho é esse eu estou vivendo o Jim Morrison mas eu não sou um médium recebendo o Jim Morrison claro então assim me interessa mais o gênio poético de todas as teorias ufológicas do que a ufologia em si não que eu não me interesse eu acho incrível e está tudo certo uma coisa tipo são os estudos deles o meu estudo como artista entendeu é minha visão artística uma leitura melhor dizendo artística disso então na minha peça por exemplo a gente levanta uma teoria de vida fora da terra que eu acho incrível que é a teoria da panspermia que surge na Grécia no século 5 antes de Cristo por Anaxágoras em que ele diz que existiriam organismos de vida caídos na terra vindos de meteoros e cometas e aí outros sobem nos ombros de Anaxágoras e dão continuidade a essa teoria da panspermia e isso para mim é muito interessante porque tem até um prêmio Nobel chamado Francis Crick que descobriu a molécula do DNA que teria confirmado ou melhor ele confirma essa teoria realmente chegaram organismos vindos de meteoros e cometas e tal e aí depois ele vai além para outras questões que me interessam muito isso é o comportamento de algumas pessoas é isso? o comportamento humano? isso interferiria na nossa evolução se você pega 2001 o Odisseia no Espaço do Kubrick que foi lançado em 68 e todos os astronautas que pisaram na Lua em 69 assistiram o filme e brincaram o tempo inteiro durante a filmagem falaram será que a gente vai encontrar um monolito no lado escuro da Lua olha como a arte interfere os homens que chegaram pisavam na Lua pela primeira vez foram inspirados por um filme que foi feito por um diretor por um autor você sabe que a Lene diz que quando eles chegaram na Lua que quem manda na Lua são os extraterrestres eles chegaram lá e falaram para eles sai daqui e não volta mais por isso que nunca mais voltou ela falou isso aqui no programa e o Kubrick será com Arthur C. Clarke depois eu fiquei pensando que eles não voltaram na Lua nunca mais nunca mais voltaram mas olha o Arthur C. Clarke e o Kubrick colocam um monolito no lado é por isso que é que eles fazem a brincadeira quando chega olha aí o que acontece aparece um monolito em frente a uma caverna dos nossos antepassados ainda hominídeos ainda a gente não conseguia comer proteína animal a gente se alimentava só de vegetais plantas e tal porque nós não tínhamos mandíbulas fortes e nem garras nós éramos presas se nós estávamos fadados à extinção até que algo acontece que Darwin não sabe explicar que é o gap que dá entre o Homo Eretus para o Homo Sapiens que foi essa evolução esse salto isso bem depois dos nossos dinossauros é bem depois ali ó o Giganotosaurus não por acaso ele tá sempre olhando pra mim ali ó é Giganotosaurus Giganotosaurus é o maior carnívoro que tinha meu Deus do céu pronto Davi tá vendo falei agora do seu dinossauro e tudo a ver totalmente dentro do nosso assunto dentro do contexto exatamente foi muito depois dos dinossauros isso daí exatamente foi muito depois que os homens apareciam sim mas aí muito tempo depois os nossos antepassados tiveram um salto e aí o que o Kubrick e o Arthur C. Clarke propõem que aparece um monolito em frente a uma dessas cavernas que é um monolito de um minério desconhecido de um minério desconhecido e tal e que solta uma frequência e aí quando um desses hominídeos encosta nesse monolito ele tem o primeiro insight ou seja ele encosta nesse monolito que é de origem extraterrestre claramente aparece da noite pro dia ali alguém botou aquilo lá no filme e aí ele tem o primeiro insight ele tá brincando com ossos de um animal que foi morto por algum predador e aí ele descobre que aqueles ossos podem ser ferramentas e aí nasce a primeira ferramenta humana ele pega uma espécie como se fosse o fêmur daquele animal que vira a primeira arma e aí com esse fêmur ele consegue abater animais maiores do que ele passa a se alimentar de proteína animal e tem aquela cena incrível que é pra mim a mais antológica da história do cinema mundial que é quando ele joga esse fêmur pro alto e ele vai rodando rodando ou seja a evolução da ferramenta vai que chega no constrói uma estação espacial a primeira ferramenta daquele primeiro insight se transforma numa estação espacial porque as ferramentas foram as responsáveis pela evolução da nossa espécie nós passamos a construir coisas construir até chegar ao ponto de construir a mais alta tecnologia atual que é uma estação espacial uma inteligência artificial como a Hall que é do filme isso em 68 entende? foi a época das descobertas mesmo esse insight é uma expansão da consciência através de uma metáfora de uma civilização extraterrestre terrestre mas e se você tivesse coisas naturais nas plantas que fizessem o mesmo efeito de um monolito e tivesse um insight então a gente tem um farmacólogo americano chamado Terence McKenna cuja teoria é essa que na verdade ao invés de monolito você tem hominídeos se alimentando de algumas plantas que eles desconheciam e uma delas poderia ter uma substância que gerasse uma expansão de consciência e tem algumas coisas nessa terra que realmente não tem explicação é a única explicação você tem aí diversos desde a ayahuasca a psilocibina do psilocybe cubensis você tem plantas de poder e aí a gente volta aquele nosso assunto inicial que é a contracultura que era um flerte que era uma meio que explicava um flerte não mas um diálogo entre as artes e uma sabedoria ancestral das civilizações antigas dos povos nativos da América que conhecem o reino vegetal de uma forma diferente que tem uma percepção e que existem plantas que tem uma outra capacidade que tem uma capacidade implícita de expandir a consciência e aí você tem Diálogos de Iagé por exemplo que é um livro muito importante da contracultura que é do Burroughs e do Ginsberg dois expoentes da contracultura que fala sobre isso você tem todo o movimento você tem o Led Zeppelin nasce disso entendeu os Beatles o The Who todo o Pink Floyd se você fosse a sequência tudo até hoje vai ter um monte de coisa que foi criada por causa disso todos eles desse lugar entendeu que é o velho e bom rock'n'roll que depois vira e aí a minha banda icônica que é The Doors que é sobre isso que estamos falando as portas eu ia trazer o disco do The Doors as portas da percepção então agora nessa altura talvez as pessoas que estão assistindo a gente podem analisar aquela frase de um outro ponto de vista o nome da banda The Doors vem de um poema que virou também um livro do Aldous Huxley chamado As Portas da Percepção que é sobre farmacologia sobre esse assunto que a gente está falando mas o poema diz quando as portas da percepção forem abertas veremos tudo como realmente é infinito ora analisando essa frase o que é infinito? é o universo então quando as portas da percepção forem abertas nós compreenderemos o universo talvez nós não sejamos esses esses seres extraterrestres se a gente abrir essas portas da percepção talvez a gente não consiga nos comunicar que mistérios são esses eu não sei mas a única coisa que eu sei é que toda a arte que a gente consome até hoje que a gente valoriza e que muda a vida da gente vem desse movimento e esse movimento falava sobre essas coisas e por que que a gente não tem maior clareza sobre isso? talvez porque chegou a hora agora e talvez eu esteja aqui falando sobre isso aliás falando em arte eu não posso esquecer disso você falou do ET que aliás tem umas cenas do ET aquela despedida do ET é uma das coisas eu nunca parei eu nunca tinha parado pra pensar qual é a cena mais emblemática da história do cinema mas agora depois de ser pai é os Vingadores e que é uma cena também que é aquela hora que o Thanos você viu os filmes? sim cara ele vai destruir o mundo e aí ele volta no passado e aí começa a juntar aparecer todos dos Vingadores todos cara eu tava com o meu filho ele levanta no cinema aí na hora que junta todo mundo aí o Capitão América Avengers aí todo mundo vai pra cima que eles são unidos então assim eles salvam o mundo o mundo não o universo do Thanos aí eu falei pro meu filho pra mim agora virou a melhor cena da história do cinema essa cena dos Vingadores e outra coisa que eu falei pra ele hoje antes de vir pra cá eu falei assim o tio que é o pai do amiguinho do Davi que a gente conheceu lá do Gael é eu falei você sabe qual é o filme que ele adora? meu filho ama o Arthur ama Star Wars ele viu todos já viu duas vezes todos e eu falei pra ele ele adora Guerra nas Estrelas é o meu predileto é e você volta para o futuro volta para o futuro são tantos aliás eu entrevistei a Claudia Wells que é a ah eu vi é a da Jennifer no primeiro filme e aí você fala sempre que como é que é? que a força esteja com você eu falei isso pra ele ele vai esteja com você é é que é o cumprimento é o lema Jedi é eles compraram um Yoda agora o Baby Yoda aquele Yoda e meu filho Davi dormiu com o Yoda hoje deixa eu adorar que eu estou falando deles acredito e a gente fazendo a peça o astronauta numa espécie de work in progress no final da viagem que é uma viagem enfim ele sai da Terra e vai para uma das luas de Júpiter onde teria saído um sinal extraterrestre esse é o mote da peça mas o que ele descobre é que a força Jedi é o amor então é o que você falou naquela hora porque ele diz isso é uma frase do Benedito Rui Barbosa que eu fiz três novelas com ele acabou com assim A Moça e Paraíso eu aprendi muito com o Benedito Rui Barbosa eu tinha que falar de algumas novelas aqui estava rapidinho mas é o nosso assunto foi para mas o Benedito é esse autor que tem uma relação com a Terra espiritual entendeu a Terra é a nossa grande mãe a gente se desconectou da Terra por isso que a gente fala do Brasil profundo que Guimarães Rosa levanta que Benedito Rui Barbosa levanta é esse Brasil que tem essa relação com a Terra como nenhum outro país no mundo tem entendeu de uma relação de amor de compreensão de o homem da Terra eu acho que tem outros países que tem também mas o Brasil é um país muito especial nesse sentido você fez uns três personagens assim seguidos que foram alguns dos maiores personagens seus sim meus maiores sucessos e aí esse último agora como é que é o nome de Leônidas Leônidas foi outro rural é muito importante na minha vida eu imaginava que que você e o doutor Matias tinham passado sofrido mas eu não imaginava o quanto você era uma menina esse homem não presta mas aí a gente colocou na peça o final de paraíso que foi que eu fiz o filho do diabo que se casava com a Santinha o Zeca da Natália Dio isso exatamente e aí a gente fala o seguinte que se eu acredito em Deus eu vejo Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo e no final dessa jornada espacial o que o astronauta descobre é que a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo é o amor então o Big Bang foi uma explosão de amor existiu o nada e do nada fez-se no início era o verbo do verbo fez-se luz existiu o nada que era alguém sozinho não sei o que quer ninguém sabe é um mistério mas explodiu eu paro para pensar e gerou esse universo infinito e um planeta como o nosso e seres como nós capazes de poder enxergar a própria criação enxergar no Big Bang chegar nos buracos negros e depois chegar dividir o átomo e na tecnologia que a gente chegou então quem somos nós nós somos filhos do amor que explodiu nesse Big Bang então e você vê as pessoas falando o nome de Deus assim vão tanta coisa Deus é amor tudo o nome de Deus Deus é aquilo amor 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 e aí quando você fala que a força esteja com você com a compreensão eu estou falando que o amor esteja com você e aí o que você vai dar isso é uma aula que nós estamos recebendo uma aula eu vou aproveitar o gancho que a gente falou dos personagens rurais aquela pergunta bem clichê assim mas assim tem um que você pensa assim pô esse aqui foi o mais não vou dizer nem não vou dizer nem o mais importante para você mas de repente em reconhecimento assim das pessoas as pessoas olham para você lembra daquele ali tem algum não um cara tivesse que dizer um né mas tivesse que dizer os dois tá bom então dizer um eu acho que tem tem alguns assim tem o Tomé de Cabocla o Zeca de Paraíso Cabocla era com o Malvino era com o Malvino era dupla Tomé e Tobias tem o Gael de Malhação não à toa meu filho mais novo chama Gael ele tinha também o lema força e honra de luta ele era ele era professor de Maitai 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 mestre de Maitai e o Leônidas o meu último esse último também também foi foi muito agora você está fazendo coisa pra caramba né cara que eu vi eu vi série a Ilha de Ferro Ilha de Ferro que termina agora quinta-feira assalto você já fez uns dois ou três de assalto pois é já estou virando o Banco Central assalto ao Banco Central assalto na Paulista assalto na Paulista que é o que está aqui com a Bianca Binheta o Guizé veio aqui o Guizé veio aqui a Bianca não veio o Guizé a gente boa mas caraca nossa ele adora ver é cara muito humilde simples muito fiquei impressionado muito era um cara muito especial a gente fez Eta Mundo Bom Eta Mundo Bom também uma novela inesquecível eu acho que eu tenho muita bem-aventurança que eu chamo sorte de bem-aventurança de ter feito grandes novelas grandes personagens entendeu eu tenho uma gratidão muito grande grandes parceiros grandes parceiros grandes aprendizados de poder ter feito Benedito e você fala pô eu vou colocar isso na minha peça entendeu porque isso tem a ver com uma viagem espacial como né que isso poderia ter a ver mas tá ali ele colocou isso né a arte ela a arte verdadeira ela é eterna ela fica pra sempre o Benedito é pra sempre entendeu os grandes clássicos ficam pra sempre enquanto enquanto você fazia essas novelas todas nesses anos todos a música você meio que o negócio do The Doors quando você começou a fazer o show foi que ano foi isso foi 2013 2013 então praticamente tua carreira inteira você andou meio que lado a lado né você sempre fazendo alguma coisa de música e eu fiz em 99 uma ópera rock provavelmente a primeira ópera rock do Brasil chama alma de todos os tempos eu era muito fã do The Who o The Who tinha feito lá o Tommy muito tempo antes aí eu tive essa ideia de fazer uma ópera rock brasileira eu assisti ele no Rock in Rio aqui quando ele veio Roger Doutrey eles belinhos tudo joelinho eu sou fanzaço e aí a gente fez alma todos os tempos e Raul Seixas Raul Seixas Alberto canta Raul é pois é eu sou a mosca na sopa e o pente do tubarão eu sou os olhos do seco e a cegueira da visão a Raul foi depois do The Doors ou foi antes? foi depois foi depois foi depois e a música sempre eu estou com um projeto agora também que eu estou trabalhando que é que é o Jim Morrison com 50 anos não vou fazer um Doors com uma outra roupagem e até com outras canções mas sendo o Jim Morrison que não morreu aos 50 anos me interessa muito saber entender o que o Jim Morrison um dos mestres da contracultura falaria pensaria no nosso mundo de hoje eu quero me emprestar para poder fazer isso mas aí vai ser tipo ele morreu em 71 eu nasci em 72 então sempre teve essas coincidências também você cantando é impressionante a maneira como você eu vi algumas apresentações do cara é incrível acontece alguma coisa aqui tem uma música do Doors desculpa que é o rap do Jay-Z quando você precisa de alguém para cantar o rap eu faço quem sabe a gente não faz você me chama eu faço Jay-Z eu já vi que você sabe a letra toda eu fui em mais de 15 shows ele quando fez essa música todo mundo que é de rap que não conhecia foi lá ver que música é essa é 5 to 1 5 to 1 é isso mesmo nem sabia o nome ele é esse Dionísio pleno no palco mesmo aí você está com um projeto de fazer esse negócio cara tem uma história do bombeiro que você achou eu quero que você contasse essa eu não vi você falar muito tempo disso o cara que achou o corpo dele lá em Paris lá na banheira você descobriu que o cara estava no Brasil era isso então em primeiro lugar porque que eu fiz essa peça porque eu precisava homenagear o Jay Morrison homenagear mostrando um Jay Morrison que não era apenas o do filme que é genial do Oliver Stone demorei 20 anos para conseguir sempre batia na trave não vinha ainda bem porque eu não estava preparado em 2011 meu pai faleceu e eu falei eu preciso retomar isso bateu em homenagem a ele e a gente começou a produção em 2012 e a gente todas as portas se abriram daquela coisa do tempo tudo tem seu tempo e aí a gente fez como uma homenagem mesmo chega um fã zaço fala é terceira vez que eu venho na primeira eu vim para jogar tomate fazer Jay Morrison no teatro muita ousadia aí eu gostei eu falei mas é eu vou no segundo para ter certeza e gostei para caraca e vim na terceira vez para falar não é possível eu vou te dar uma informação o bombeiro que encontrou um cara que disse ele me contou várias nunca mais aliás se ele estiver escutando aqui vendo a gente dá um toque lá no meu Instagram porque eu estou muito grato a você e aí ele sabia tudo ele sabia mais do que eu sobre o dólar entendeu e olha que eu sei muito modéstia a parte que ano foi isso desculpa 2013 2013 e aí tomara que ele esteja por aí ainda ele fala isso sei lá num dia numa quinta-feira e no domingo Jay Morrison faria 70 anos de idade se não me engano 8 de dezembro de 2013 70 anos que ele é de 43 não era nem 69 nem 71 70 aí eu mandei um e-mail para o jornalismo da Globo para o Alicama falando temos um furo penso que temos um furo você não tinha nem conferido ainda você foi na você confiou na palavra do ele falou que o bombeiro mora aqui perto do teatro que a gente estava lá no teatro Merlon ali na Conde de Bernardotti e ele se casou com uma brasileira enfim Paraná está trabalhando aqui no Brasil já há um tempo e aí cara óbvio um furo equipe do Fantástico foi encontrou o nosso bombeiro fez uma matéria linda e no aniversário de 70 anos do Jim Morrison Alanda é de presente uma cópia do relatório que fez sobre as circunstâncias em que encontrou o corpo então se o João Mota o fã que acha que é a reencarnação de Jim Morrison tinha alguma dúvida que ele tinha morrido agora não tem mais nenhum não 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 ele vai ao teatro ele vai assistir a peça ele me leva uma espécie de pré-atestado de óbito que ele assinou uma cópia e o nosso cenário era o Pierre Lachese transformado em estúdio que é o cemitério em Paris onde ele ele está enterrado então está ali o túmulo dele representado por um piano que representa Nietzsche na vida de Jim Morrison aí já é uma outra história e ele ali e aí o jornalista acho que ele termina falando isso falando e aí aquela teoria de que Jim Morrison não teria morrido ele está ali naquele túmulo do nosso teatro do nosso palco e eu de Jim Morrison ali então muito louco exato não precisa nem falar e aí não ficou ninguém preocupado de repente o cara é um impostor aquele documento não era por isso que aí foi o fantástico aí vem o jornalismo profissional que vem para confirmar o que é verdadeiro ou não entendeu e isso aconteceu e aí o mais louco é realmente no aniversário de 70 anos o que o Heriberto aos 18 anos sentiu no coração dele olha eu li esse livro que fala que o Jim não era só isso do filme que tem e eu vou fazer uma peça homenageando ele depois de 20 anos é isso que eu falo em relação ao tempo vem tão na hora certa que você tem um fantástico homenageando perante o Brasil inteiro nem precisaria ter que homenagear mas é uma confirmação entendeu e quando eu falo tudo isso com você aqui Júnior eu estou falando para mim de novo também porque não pensem aí que eu cheguei no estado totalmente no estágio não eu estou na luta diária acordando diariamente como todo mundo lidando com as mesmas questões que a gente está lidando entendeu e chamando o amor a arte para poder de alguma forma contribuir na transformação da percepção das pessoas porque aí tudo muda é verdade aí todas as pautas mais importantes que a gente está lutando elas vão acontecer de uma forma ainda mais forte mas você vê como o universo funciona que loucura acontecer isso com você muito incrível qual que é a probabilidade nossa senhora agora você sabe porque que eu sou tão aficionado por ciclonicidade porque era impossível eu não ser porque o meu pai e minha mãe nasceram no dia 14 de julho de 1944 no mesmo ano mesmo dia mesmo mês e mesmo ano minha mãe em Pernambuco que é de onde vem minha família Leão e meu pai em São José dos Campos e a minha avó que era uma estudiosa de Jung dona Lenira minha avó materna ela sempre falou assim você é filho da sincronicidade mas todos nós somos todos são mas pelo fato dos seus pais ter nascido no mesmo dia exatamente isso te coloca uma missão em mãos entendeu porque pra você é mais óbvio ainda mas todo mundo nem precisava nem precisava ter acontecido isso tudo não porque para o júnior estar aqui teu pai e a tua mãe tiveram que se encontrar teu avô é tua avó e o avô e o tataravô e os nossos ancestrais e pô e aí você de repente não vai num encontro acabava tudo acabou tudo a minha esposa aonde volta para o futuro é meio que isso é isso qualquer coisa ele muda um negócio no passado muda tudo então a sincronicidade é uma lei nós somos filhos dela estamos aqui conversando por ela e se eu não tivesse ido lá para Porto Belo você não tivesse ido a gente não estaria tendo e se tiver uma pessoa não foi assistindo a gente aqui e que isso desperte nela a lenda pessoal vai mudar já uma coisa na frente já já esse é o poder da comunicação e das artes entendeu porque o que você está fazendo aqui é arte é comunicação é arte e aí essa pessoa pode ser a que vai descobrir a cura para alguma coisa muito importante o meu personagem o meu personagem em Além da Ilusão o Leônidas ele tratava o Matias do genial Antônio Calone que deve levar todos os prêmios comemorar nós iremos muito juntos porque ele merece ele acreditava na cura da esquizofrenia dele pelo amor pelo afeto que é a linha da Nise da Silveira que é uma terapeuta uma psicóloga Jungiana então você vê o pai o pai da sincronicidade científica que é Jung ele acreditava nessa nessa vertente de cura psicológica psiquiátrica que a Nise da Silveira representou brilhantemente e melhorou e que hoje a gente já tem outras linhas de psiquiatria psicologia porque estamos todos precisando de alguma ajuda psicológica entendeu olha o momento que o Brasil está passando olha que caos entendeu de confusão as pessoas brigando então como que o amor pode curar isso tudo né então é isso que fica a força Jedi para quem gosta de guerra que a força esteja conosco me explica só rapidinho o astronauta agora ainda está ainda está em cartaz a gente fez Rio de Janeiro Curitiba agora a gente a gente vai dar um intervalo de mais ou menos um mês a gente volta para o Rio de Janeiro mas ainda não está acertado as datas ainda e a gente deve fazer Teresina e Salvador em breve também e ano que vem São Paulo é isso eu ia ter assistido é não sabe quando vai voltar talvez volte esse ano você fala muito de estética cara engraçado quando eu vi o flyer e vi algumas cenas assim cara é um negócio que é incrível é incrível é incrível eu estou muito muito feliz ganhamos a PTR é foi na pandemia é isso é porque a gente teve que fazer online a gente fez um filme teatro e aí depois a gente mudou a gente colocou mais elementos contraculturais entendeu e a gente colocou esse mote do universo ambiental de uma forma mais clara e a contracultura é um espetáculo de contracultura tanto que tem Bowie e a aceitação é David Bowie você canta David Bowie é o que você canta Space Oddity e Starman olha só meu primo adorava David Bowie vamos analisar de acordo com a tua última entrevista essa frase do Starman ele fala existe um homem das estrelas esperando nos céus mas ele tem ele teme que ele gostaria de nos encontrar mas ele teme que ele possa estourar explodir as nossas mentes você sabe que a Eliane fala que na hora que eles aparecerem tem muita gente que pode acabar se matando não sei o que porque assim não vão acreditar esse é mas é o que você falou e na concepção da peça que é aquela analogia que eu fiz se você abrir a sua percepção e você não tiver preparado para ver o infinito que é o universo isso pode explodir a sua mente simbolicamente entende então eles estão lá simbolicamente eu estou sempre falando através de símbolos porque eu sou um ator não sou um cientista então não mas faz sentido o cara está ali do mesmo jeito que eu falei também de simbolicamente eu quis dizer a pessoa não está preparada não está preparada claro e aí vem se aparecer para você tal qual é você ele teme que aquilo você não está preparado para aquilo ela tem essa experiência e aí eu penso que a arte entra mais uma vez com uma baita função que é de preparar as pessoas para já começarem a entender que essa percepção ela pode ser expandida e para a gente estar preparado para ver outras maneiras outras formas de 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 pensamento e de percepção a gente tem que caminhar para a evolução mas assim não dá mais tudo tudo que nos leve a não evolução tem que ter deixado tem que ser deixado de lado por isso que é a importância da disciplina tudo na sua vida cara que não te leva para a tua evolução tem que ser retirado por você mesmo não é ninguém tem que fazer é a sua liberdade mas assim eu do alto aqui dos meus 50 anos tantas coisas que eu achava que seriam importantes que eram importantes antigamente tipo não faz o menor sentido mais eu vi umas pessoas falando isso hoje inclusive compartilhando lá uma coisa que era isso basicamente é tipo qualquer pensamento ou qualquer companhia ou qualquer situação que você se coloque que não traz uma energia boa para você sai de perto sai de perto largue abre mão abre mão você não precisa é isso e quanto mais você tiver com essa energia certa a sua energia boa mais você vai modificar os ambientes que você está e quanto mais você modificar esses ambientes que você está mais você vai ser modificado também e mais essa força que é o amor e que é a evolução vai te utilizar entendeu então se você não for essa pessoa ansiosa e querendo tudo rápido e consumir tudo rápido resposta de tudo rápido se você tiver paciência e essa nossa desconexão com a terra ela é tão terrível porque a gente perdeu a compreensão de que se você planta uma semente você tem que esperar o ciclo dela se você quiser adiantar você vai danificar o solo ela vai vir menor ela não vai vir na sua plenitude tem todo esse nosso sistema que imagina fast food tudo rápido como assim antigamente os nossos ancestrais para ter o alimento que a gente tem hoje caraca o tiktok está aí para isso é impressionante as crianças super ansiosas as crianças então tem que levar a molecada para o mato tem que levar para a natureza os adultos estão muito tudo é rápido sabe aquela pessoa que ouve o whatsapp no 2 eu já enlouqueço para que você fica ouvindo porque você quer ir rápido você não consegue ouvir um áudio de 40 segundos ir rápido para chegar onde é pois é é que isso alimenta um prazer que é um prazer falso entendeu e ao mesmo tempo essa tecnologia é incrível porque pô fez com que a gente se comunicasse que eu tivesse que bater esse papo contigo entendeu claro que ela é boa entendeu mas como que a gente vai utilizar isso eu eu pré-vejo olha que bacana isso né eu gosto da etimologia das palavras pré-vejo eu vejo de antemão assim eu pré-vejo que a gente vai ter dias muito melhores e que a gente vai e que a gente vai caminhar para uma evolução que é inexorável que ela está batendo nas nossas portas o apocalipse que parece ser uma coisa negativa né destruição apocalipse significa apocalipse now tem o de doors tem o de end olha só apocalipse now né mas apocalipse significa revelação e não destruição então pegando aí a sua a sua bela analogia que eu não tinha nem pensado no filme porque tem o doors tem o de end né cara revelação agora eu acho que a revelação agora o apocalipse now que a revelação agora é essa possibilidade entendeu de dois homens aqui dois seres humanos estarem conversando sobre coisas elevadas coisas que são divertidas que são prazerosas nessa estética aqui com a possibilidade de ajudar a nossa civilização a avançar né evolutivamente né vou pegar esse clipe aqui vou usar meu Deus do céu mas não é demais a gente tem que fazer um documentário sobre isso né tem que fazer um documentário então precisamos porque é verdade da onde você vem né cara qual que são os seus gênios por que que você tava eu fico arrepiado como assim que você tava lá com quatro anos no colo da sua mãe na copa de 82 que eu me recordo cara eu tinha 10 anos eu me recordo todos os jogos aonde eu assistia na casa dos amigos eu me lembro do último jogo com a Itália a gente saindo pela Paulista desolados e tristes e não tristes cara porque o time é isso aquilo jogou mal porque assim era o melhor time não foi justo e a gente via e ao mesmo tempo aquilo fez com que eu confiasse mais na vida cara porque eu falei às vezes não é justo entendeu às vezes são coisas que a vida é isso exatamente porque cara a beleza daquela seleção e aconteceu uma coincidência também porque eu passei não existe você ganhar sem as derrotas na vida sem derrotas na vida não tem forma caraca exato por causa dele eu estou em situações engraçado tem um show do Jorge Benjó que está o Fábio Júnior que está o Tim Maia que eu sou o destaque quando eu fico pensando eu apareço toda hora o câmera fica mostrando mostrando deu um tourinho ali andando eu fico pensando em alguns momentos do mundo que foram importantes e que eu estava lá testemunha ocular é testemunha ocular então que olhar é esse quem é você aí você está aqui você fala caraca isso aqui é legal porque muitos foram por causa do meu pai mas tem outros em compensação de shows e momentos que eu estava lá eu falo caramba eu estava lá como é que pode impressionante não tem nada a ver com ele não tinha nada a ver com ele mas você veio ali do seu pai e da sua mãe sim cara eu me lembro da sua mãe as poucas vezes porque a gente chegou a se encontrar meu pai me levou já não sei se era aqui enfim mas eu me lembro da sua mãe a gente se encontrou pequeno lá uma coisa como uma pessoa de um amor e um afeto gigante amor a minha mãe também vai fazer 50 anos daqui a pouco olha lá que lindo e você é fruto entendeu desse casamento dessas duas pessoas não por acaso uma sincronicidade absurda pra que e você tem esse lugar que está servindo de plataforma pra ideias pra coisas então é interessante analisar por que você e o que o Zico significa pro Brasil meu nome Arthur Antunes Coimbra Júnior pois é que peso só um pouquinho cara mas que bom que você está utilizando dessa forma é isso a tua família linda ali eu te vi ali até falei esse cara legal três filhos energia boa a gente sente na hora as coisas vem cá eu falei documentário você falou que tem um podcast então um podcast que a gente está construindo agora que vai chamar o Astronauta e que vai falar sobre todos esses assuntos a gente vai fazer alguns episódios acho que a gente deve vir com oito e vai ser através de uma parceria incrível com a You Book que eu estou fazendo vários livros eu fui lá eles estavam querendo fazer uma parceria eles são bem legais a Cris lá é muito especial e aí eu fiz vários livros e eu adoro narrar livros e aí eu joguei essa eu vi que eles têm que tem um podcast do Luiz Edlanger com o Gerald Thomas que eu gosto muito e falei a gente está trabalhando isso e de colocar esses assuntos todos aí vou poder falar sobre do Big Bang até os dias de hoje essa é a minha ideia de juntar toda essa minha paixão da ciência e da arte que caminham juntas com a diferença que um artista pode falar de ciências de uma maneira poética que talvez entre de uma outra forma e auxilia nesse movimento que é inevitável porque a gente caminha em direção ao belo a gente caminha em direção à evolução a gente caminha em direção ao bem Deus te ouça mas é Deus mesmo que mandou essa lei então eu falo Deus te ouça e Deus nos ouça também vai ouvir está ouvindo além do podcast tem também algum documentário alguma coisa que você está fazendo agora tirando o nosso que nós vamos fazer tirando o nosso tem um documentário que vai vir também dessa relação das civilizações antigas com a terra e com as plantas de poder até os dias de hoje que é uma percepção e uma visão que ela é muito singular ao meu ver e eu acho que eu posso contribuir entendeu nesse sentido que são assuntos que podem ser polêmicos e eu acho que dá pra gente transformar isso numa discussão muito mais mais agradável mais profunda mais poética e mais simples de compreender e agora você está mais explorando é tanta plataforma tanta oportunidade eu estou me sentindo e não por acaso eu faço o astronauta depois de 19 anos de contratos de contratos ininterruptos e eu poder ir para o espaço dessa forma até o Otaviano fez nas galáxias o Otalev e quando você compreende que na vida de todos nós é assim se você prestar atenção talvez um ator seja menos seja mais simples porque são personagens então é muito claro o sinal porque um astronauta agora o astronauta era para ter estreado antes da pandemia não era para ser agora aí vem de uma outra foi aí vai tudo mudando tudo no seu tempo e aí isso deixa a gente tudo no tempo certo tudo no tempo certo já dizia Salomão tudo tem seu tempo debaixo do céu dizem que Salomão foi o mais sábio de tudo isso tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo não é à toa que a gente está aqui e que cara que programa foi sensacional a gente pode fazer uns 5 depois aí eu falo pouco né Júnior não nós falamos ninguém faz um negócio desse sem poder falar muito não tem como é para isso meu irmão um brinde aí um brinde um brinde ao universo só bons fluidos é isso e que a força esteja conosco obrigado foi demais obrigado você e aí e aí Obrigado.